Olá, eu sou o Heidegger Nascimento e eu vim aqui indicar o Cleide Sabel como professores e o método deles porque gente, eu tinha muita dificuldade, meu Deus, eu tinha muita dificuldade porque a minha namorada já dançava e aí eu quis acompanhar isso, sei lá, ela já tinha muito tempo de dança e aí eu tentei acompanhar e fiquei muito com medo porque ela já dançava muito e eu ia começar do zero e aí me expor dessa forma, mas foi incrível como eles estão de idade muito boa porque eu tinha muita dificuldade, muita dificuldade mesmo, e consegui aprender, consegui desenvolver consegui dançar com a minha namorada, com meus amigos e tudo mais que eu conheci na dança então foi muito incrível a forma como eles conseguiram transformar alguém que não tinha desenvoltura nenhuma para a dança em alguém que hoje é apaixonado por dança e apaixonado pelo tango e principalmente pelo que eles fizeram, como eles transformaram uma pessoa que não tinha capacidade nenhuma em uma pessoa que adora dançar, que gosta muito da forma que dança então é isso, eu indico muito, 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 muito a forma que eles trabalham a forma com que eles ensinam e é isso, obrigado e aí e aí Obrigado.